Hoje é treta, hoje é treta, hoje é treta, hoje tem que comentar sobre isso né, queria, eu ia tentar fazer sozinho mesmo, mas só que aí foi cada dia tendo mais de drobamento da parada, aí eu cheguei, eu falei, porra Marco, eu vou te esperar aqui pra gente gravar, porque todo dia eu vou esperar o que que dá, que é o pôster polêmico do Dead Kennedy no Brasil, que particularmente pra mim já entrou na história, a gente vai ver muito, ouvi falar dele provavelmente mais pra frente, que chegou, os caras cancelaram a turnê que eles iam fazer no Brasil, por causa desse pôster, então vamos comentar sobre o pôster, comentar sobre o deslobramento, comentar sobre a atitude da banda, comentar sobre, comentar, né, sobre isso aí, então, pôs Dead Kennedy diz, foi! Marco do céu, você ficou sabendo já desde o começo da história, já? É, então, saiu o pôster, eu fiquei felizaz, eu falei assim, ó, pô, caralho, o que é isso? Não, na hora eu até falei assim, na moral, eu tenho que ir nesse show Dead Kennedy, é, eu fiquei pensando nisso, e ó, eu sou um zero à esquerda de punk, Ah, eu também, eu não conheço nada, e eu, assim, o Dead Kennedy pra mim, eu sempre sabia disso, Dead Kennedy, de Elo Biafra, saiu há séculos atrás, é, só alguns caras originais lá, é, desde 2001, eles voltaram com vários vocalistas, agora se firmaram com um, hoje em dia a banda é, East Bay Ray, que é a guitarra, o Klaus Floride, baixista, DH Peligro, batera, e o Skip, Max, Skipster, acho que é isso, vocalista, é, 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 a banda acabou em 86, por causa de tretas judiciais, cada um foi fazer uma parada, o Gelo Biafra é uma entidade do punk, ele sempre, no meu, mesmo eu não conhecendo muito a história do cara, mas eu sempre ouvi falar dele, sempre ouvi falar dele, e o Dead Kennedy eu conheci muito por causa do Hollywood em Cambodia, Police Truck, e depois eu fui conhecendo outras musiquinhas, mas também não sou, tipo, nada, ó, caraca, conheço pra cacete do... Eu conheci, acho que, California Uber Ale, que é um clássico, né, e também, na época eu gostava muito de Cannibal Corpse, o Cannibal Corpse fez uma versão dessa musica, caraca, a questão é que eu acordei um dia, e minhas redes sociais estavam assim, explodindo, pessoas me mandando, me mandando, me mandando, eu recebi, no WhatsApp, eu recebi muita gente, me mandou esse post, tipo assim, minha irmã, olha esse post, veio o cara, então... É um tiro na cara, viável, literalmente. Tipo assim, mano, no mesmo dia, no mesmo dia, eu comemorei pra caralho a porra do post, e compartilhei com uma galera, e no mesmo dia, veio a pancada. Então, vamos lá, o Dead Kennedy ia voltar pro Brasil, ia ser o quarto show dessa formação aí, que eles iam vir, nunca veio pro Gelo Biafra, e eles iam fazer o torneio de 40 anos de Dead Kennedy, Dead Kennedy começou em 78, se não me engano, teve muita repercussão, absurdamente, porque não tem como, tipo, quem foi que fez o post? O post foi do Cristiano Soares, ele já faz post de bandas de rock também, faz bandas de festival, tem um que eu vi no Instagram dele recente, que eu achei bem foda, o traço dele é muito maneiro, que é o Zé do Cachão assim, e tem ratos porão e tal, era no festival de punk, rock e tal, achei bem do caralho o post. E aí, o cara ficou felizasso, pô, eu sou fã do Dead Kennedy, sempre ouvi e tal, e o cara entende Dead Kennedy, por quê? Superficialmente, óbvio, que a gente vê todas as referências possíveis a todo o governo, as coisas que a gente reclama, principalmente do cidadão de bem, mais do que propriamente na questão do Bolsonaro, mais que as pessoas chamam ele de Bolsonaro, mas, por exemplo, tem uma música do Dead Kennedy, chama Ramboso the Clown, que é uma música que fala sobre justamente o militarismo exacerbado, sobre essas maluquices de guerra, sobre controle de crianças e da mídia, e por comerciais, e por produtos, e por personas, e o Bozo, pra quem não sabe, é um produto norte-americano, não um produto brasileiro. Ficou muito conhecido popularmente aqui no Brasil, mas ele é americano, então é Ramboso de Rampo com Bozo. Inclusive, a frase que tem ali em cima, I love the smell of poor daddy in the morning, que inclusive é um americano, um inglês meio rústico, que ele quis colocar que é justamente da classe média, que idolatra muito os Estados Unidos, mas não entende porra nenhuma. E o Rádio Porão fez uma versão que é, adora o cheiro da Amazônia em chamas pela manhã. Caraca, pesado. Cara, é uma referência ao... Apocalipse Nau. Apocalipse Nau. Apocalipse Nau, que é um filme que é totalmente antibérico, que fala sobre as sandices da guerra, quem fala isso é um cara que é um maníaco psicopata, que acabou de bombardear toda uma região, e o cara fala isso pra poder surfar. Ele é um filme que é muito, sim, o como que a guerra enlouquece, o quanto que a guerra é uma coisa maníaca, psicopata. E aí, vendo o pôster, vamos lá. As camisas do Brasil, que usando o patriotismo ligado ao futebol. Muito louco. Equivocado completamente. Mas assim, eu entendo essa questão da galera usando a camisa da CBF e tal, inclusive o brasão, que é um caixão, né? Tem uma cruz e tal. É literalmente um caixão, né? Muito foda isso. Mas assim, qual é a grande sacada, pra meu ver, né? É que esses movimentos sempre foram claramente de direita. Hoje, a gente tá com a extrema-direita no poder. O que acontece? O discurso militarista que esse pessoal, vestido com a camisa da CBF, abraçou, colocou a extrema-direita no poder. E tipo assim, uma banda de punk vai fazer a crítica à extrema-direita. E a forma como a extrema-direita chegou no poder arquístico. E é o que o Ded Kennedy, ele nasceu numa época de Reagan. Ele nasceu numa época pós-guerra do Vietnã. Ele nasceu numa época onde justamente ele criticava, ele tinha que criticar MTV, ele critica o capitalismo. Capitalismo, é isso. Tipo, tudo ali faz parte do que fez o Ded Kennedy ficar famoso. Só que aí começou a ter tanta treta com o bagulho, os caras ficaram assustados. Parece que eles começaram a receber também mensagens não muito cordiais de ambos os lados. E aí os caras se posicionaram como tipo, cara, o poster não foi aprovado pela gente. Foi uma mensagem que eles colocaram, depois apagaram e dizem que não foram eles, que foram o nego do evento. Só que nego do evento, pô, eles tinham postado antes o garoto, o Cristiano Muniz, ele mostrou conversas dos caras com a banda. Cara, que grita. Aprovações que tipo, cara, o bagulho foi. Os caras tinham gostado do poster sim. Tanto que numa última nota, quando eles cancelam, eles falam que eles gostaram, mas só que eles ficaram com medo de tudo que estava acontecendo. Da exacerbação das pessoas com um poster. O que eles deviam estar acostumados, porque eles deviam ter rolado muito vídeo na história da banda, acredito eu. Eu espero que sim. Né, uma banda punk que fala e... E a banda punk que não causa, que não... Que não cutuca, tá ligado? Tá ligado? Então não tem sentido. Não tem sentido. Eles chegaram a falar, inclusive, num primeiro depoimento, que eles não entendiam o suficiente da política brasileira para falar que aquilo estava correto. O que em certo ponto eu até entendo isso. Também. Porque eu acho que vinha um monte de maluco falar que isso daí é isso daí mesmo. Se o cara não está inteirado, eu prefiro que não faça, se sou eu o artista, porque eu prefiro estar realmente antenado, sabendo se está direito com as minhas causas que eu estou lutando. Sim. Só que aí o ponto que começa, os caras meio que se boicotarem na parada e boicotarem o garoto. Ele foi contratado porque ele era fã dos caras, porque ele entendia a verve, tanto que eu acabei de falar, do ramboso. Além de ter uma música que chama I Kill The Poor, se não me engano, que é a primeira música do primeiro disco. Ou seja, o cara tinha as referências ali. Ele não estava botando só a ver com a nossa sociedade. Calhou das coisas combinarem. Sim. Ele captou o que está acontecendo e conseguiu o associar com as letras das músicas do Daddy Kennedy. A questão que me incomoda é a seguinte. Os artistas não têm obrigação nenhuma de saber o contexto político de todos os lugares onde eles vão tocar. Não, não tem. Porém, eles podem saber. O Roger Waters, por exemplo, ele não é um especialista em política de todos os países que ele toca, sabe qual é? Mas eles têm informação e não é toda, por exemplo... É, ele quis estar antenado da parada. Ele quis se informar, beleza, eu vou para lá, eu vou saber de lá, beleza. Então, não é à toa que, por exemplo, ele coloca uma lista de nomes de governantes que ele considera de movimentos neofascistas ou então bonapartistas ao redor do mundo. E quando ele esteve no Brasil, foi antes da eleição... Inclusive, a gente pode falar que no pôster também tem uma referência a isso, né? Exatamente. Ele coloca a aluna do Bolsonaro como esse cara que ele classifica como parte de um movimento que é global, que ele vai chamar de neofascista, bonapartista e etc. Da mesma forma que quando o Prophets of Rage esteve no Brasil... O Tom Morello. O Tom Morello. E também colocou na guitarra dele uma mensagem do Flora Temer. Então, tipo assim, o cara, ele tem as convicções dele, ele se informa sobre o que está acontecendo e ele fala, não, beleza, essa é a parada, então eu vou vestir essa camisa e é isso aí, e vamos lá. E aí eu acredito que o Dead Kennedy poderia ter feito a mesma coisa. Não teve, é a minha opinião, com relação à postura de banda punk, eles não tiveram o culhão para sustentar. Sabe qual é? A gente fala, mano, e esse cartaz aí? A gente não sabe o que está acontecendo no Brasil, qual é o esquema? Ah, mano, é o seguinte, a galera foi para a rua usando a camisa da CBF e agora o extremo direito está no poder e a gente está fazendo essa crítica. Eu, enquanto punk, sou participante do Dead Kennedy, se fosse punk, eu ia dizer, pô, é isso aí. De alguma maneira, o que o Pocha está dizendo é uma crítica ao fato de o Brasil hoje estar sob um governo que é de extrema-direita e expõe o processo pelo qual a extrema-direita chegou no poder no Brasil. Exatamente. O facinho maluco pelo armamento, é como se fosse uma coisa natural, as crianças elas brincam, admiram aqui o negócio, a família é feliz e tipo, tem esse... A abraçadeira de capitão que está no braço dos... De todos eles. De todos eles é o símbolo do movimento integralista, né? Que foi o nosso primeiro movimento de extrema-direita no Brasil. O conservador, naqueles moldes que a gente conhece, da família, da pátria, não sei o quê. Todos os votantes do Bolsonaro estão nisso aí, não. A gente já conversou aqui já sobre isso, a gente já falou isso em outros programas provavelmente. Cara, isso aqui, ele é um arquétipo que está sendo tratado. É um arquétipo do cidadão de bem, que é patriota. E aí você pode vender as nossas empresas, as nossas riquezas e tal. Inclusive, o tiro que sai de dentro do canhão é uma bandeira com cifrão, sabe o que é? Tipo, é isso. A gente é patriota até a página 2. Então, tipo, são várias referências que expõem uma mentalidade de um arquétipo que, ora, as pessoas se aproximam muito dele, desse arquétipo do cidadão de bem, ou ora nem tanto, mas de alguma maneira se aproxima em alguns aspectos. Mas que constrói uma consciência coletiva, um sentimento geral, que vem se desenrolando ao longo do tempo e que culmina na eleição de um representante da extrema-direita. Sim. Não quer dizer, como você falou, aquilo ali não retrata o eleitor do Bolsonaro. Porque tem muita gente que tem pontos que não tem a ver com esse, pelo qual que quis botar ele no poder. E não significa... Existem realmente pessoas que talvez sejam o real, sem ser esse artificial cidadão de bem. Pessoas que realmente não precisam se colocar dentro dessa alcunha maluca que é criada, que votaram no Bolsonaro, mas que, tipo assim, veem coisas que acontecem ali. Tanto que o artista falou isso, que ele recebeu muita mensagem de pessoas que votaram no Bolsonaro ou que talvez estariam encaixadas ali, que falam assim, cara, eu entendi muito sua crítica, eu concordo muito, porque eu entendo e acho maluco esse extremismo dessas pessoas. Sim. Esse arquétipo, ele é um arquétipo extremamente excludente. Porque as pessoas muitas vezes vêm defender esse arquétipo, dizer, não, mas o cidadão de bem é aquela pessoa que paga as contas, não tem nada de... O cidadão de bem não é nenhum psicopata. O arquétipo é excludente. Porque a partir do momento que um grupo se reivindica participar desse clubinho, né, que é do cidadão de bem, a mensagem que você tá passando, e a imagem reflete isso perfeitamente, é a ideia de que, se eu sou cidadão de bem e eu participo desse grupo do cidadão de bem, o que eu quero dizer é que eu e o meu grupo, nós temos uma certa exclusividade pra determinados direitos políticos, econômicos, sociais, que as outras pessoas não têm esse direito. Porque se ele não é um cidadão de bem, então ele não tem direito a participar, de ter direitos políticos, sociais, econômicos e etc. E isso é excludente. Então, realmente, se você é um cidadão de bem, então quem não é pode morrer. Sim, totalmente. Quem não é pode ser preso de forma detrária. E aí o que é o ponto? Você começa a colocar... Porque você não faz o x e y exatamente do jeito que eu acho que é o cidadão de bem, você não é mais cidadão de bem. Então você pode se fuder pro caralho a quatro que eu tô nem aí. E esse que é o ponto. E é problemático até pra quem se reivindica cidadão de bem. Porque você se coloca dentro de um esquema onde você necessariamente precisa cumprir determinados requisitos pra que você se enquadre nesse arquétipo do cidadão de bem. Sim. Mas no seu primeiro vacilo, tá ligado? Você deixa de ser. Sim. E você se coloca na posição de algo, de ser descartável. Sim. Porque você vai falhar em algum momento, em alguma coisa. Obviamente, quando essas pessoas falham, elas não vão dizer Ah, bom, eu falei, então realmente eu sou uma pessoa descartável. Eles não vão dizer isso. Eles vão dizer Não, peraí, não é bem assim e tal. Em sociologia, em sociologia weberiana, principalmente, a gente chama isso de tipo ideal. Que é uma formulação no campo das ideias, tá ligado? E a realidade, ela se aproxima mais ou um pouco menos desse tipo ideal. Mas não existe. O tipo ideal, ele é uma abstração. Sim. Então, de alguma maneira, todo mundo, mesmo que se reivindique cidadão de bem, acaba não sendo. Porque as pessoas não conseguem cumprir esse requisito 100%. Sim, totalmente. Elas vão disputar entre elas quem cumpre mais, quem cumpre menos. Mas no final das contas, ninguém cumpre. E se ninguém cumpre, então todo mundo pode ser descartável. E aí entra o ponto que é tipo assim, caraca, pra que que a banda existe ainda? Se, não é, eu acho que pra mim fica essa lição. Pra que que a banda existe ainda? Ela não consegue sustentar um discurso que é dos primórdios dela. Sendo que eu já tinha essa impressão antigamente, que era tipo assim, era o maior bagulho caça-nique. Os caras tem o direito de ficar tocando as músicas lá. Sim, eu não livo. Porque tipo, mano, foda-se, você tem o direito mesmo, vocês criaram as paradas. Tipo assim, você querer colocar o traidor do movimento, que é o que tem o bagulho do pai. É, do... Porque assim, aqui é totalmente traidor do movimento. Você bota, por exemplo, pro João Gordo. Uma coisa é o cara parar de fazer algumas merdas que se fazia de punk, do que se entendia que era punk nos anos 90. Mas você vê até hoje, ele continua com os pensamentos e até talvez melhorando em vários outros pontos do pensamento dele. Ou seja, a linha continuou indo pro mesmo lado. Agora, eu poderia até concordar com eles de cancelar pelo que eles falaram de segurança ao público e tudo e tal. É, foi uma desculpa razoável. Mas eu acho que o jeito que eles levaram a situação, eu acho que eles quiseram ficar botando culpa nos outros. É. Ao invés de aceitarem de que eles não tiveram o culhão de aceitar, de levar isso adiante, sacou? Tem que saber a escala que você quer afetar e como você quer afetar. Exatamente. É o foco da parada aqui. Então, camada, foi esse. Foi outro videozinho. Eu espero que tenha ficado legal. Eu espero que seja um pouco elucidativo em alguns pontos. Se inscreve. sineta, compartilha com os amiguinhos, família, com todo mundo que você quiser. E é isso. Esse foi outro videozinho. Aquele beijo, aquele abraço. E aquele tchau. Eeei. Foi.